Olha eu aqui de novo, né? Mais uma surpresa que a Oi proporciona pra vocês aqui. Vamos fazer uma ligação pra qualquer lugar do Brasil que a Oi tá disponibilizando o grátis. Fala, meu amigo! É o Jason Furron, beleza? Ô Jason, Furron, tranquilo? Tamo guardando, eu sei se ele chegou até agora aqui no camarote. A BH não, cê sabe onde nós tamo, né, meu amigo? Cadê você? Tamo te esperando aqui, uai? Pera, pera aí que a Nana quer falar com você. Fala com ele. Ei, Jason, tudo bem? Ah, cê tá na pipoca? Então sobe aqui pro camarote. A gente ganhou a promoção da Oi, então a gente podia ligar pra um amigo pra ver se você vinha aqui passar o palomar com a gente. Por isso que a gente resolveu ligar pra você e pra Cris. Ano que vem fechado, então. Um beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.